Enquanto isso, o feriadão está repleto de festas por todo o Paraná. A gente já fala dessa de Ponta Grossa, porque lá em Maringá vai até domingo a festa dos estados e das nações. É daquelas festanças para quem gosta, como a gente aqui, de comer muito. E são comidas que a gente só encontra nessas comemorações. O grande sucesso de vendas é o katsumeishi. Ele tem uma camada de arroz, né? É um prato feito. Em cima tem uma milanesa com bife de boi e feito com farinha panko, para ficar mais crocante. E depois o molho, que é o principal, é a base do demi-glace da França. Bom, e depois de ouvir falar tão bem do katsumeishi, é claro que a nossa equipe teve que dar aquela paradinha para provar. É muito bom. E olha, a opinião de quem prova é unânime mesmo. O tempero é uma coisa diferente, especial. É, a gente falou de uma delícia aí, né? Mas... Bem, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.